Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre microbioma intestinal e alergia alimentar. Queria dar as boas-vindas, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui recebendo todos vocês nesse evento. Eu queria agradecer muito a pós-graduação que está permitindo que nós estejamos compartilhando com vocês conhecimento nesse momento difícil do mundo, da vida de todo mundo. Permitindo que a gente esteja atualizando planos para que depois que isso tudo passe a gente consiga dar continuidade às nossas atividades normalmente. Queria agradecer também o pessoal da comunicação, do marketing, que trabalhou para que nós estivéssemos aqui. Agradecer a Natália, que é a palestrante, e a vocês, o público, que é o nosso motivo de estar aqui. Muito obrigada por se disponibilizarem a passar esses vídeos conosco aqui. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, alguns recados, né? A gente conta com a tecnologia, então a gente espera que não caia internet de ninguém, mas isso acontecer, é só vocês voltarem lá e clicarem no link para retornar ao webinário, ok? As perguntas vocês podem ir colocando no bate-papo, nós vamos anotando, separando aqui, para que no final possamos fazer essa conversa com vocês, ok? Então, vamos dar início, vamos falar sobre o microbioma intestinal e a alergia alimentar. A alergia alimentar, que é considerada já um problema de saúde pública, né? A gente tem uma prevalência no mundo em torno de 6% em crianças, 3,5% em adultos. Aqui no Brasil, os dados são escassos, né? Então, é importante a gente, quando a gente olha esses dados, pensar que não pode ser maior, porque a gente tem que considerar qual método foi utilizado para avaliar a alergia alimentar. A cultura alimentar da região, né? A região geográfica, isso é importante também, são a alergia alimentar. Hoje em dia, nós temos mais de 170 alimentos, de acordo com o consenso de alergia, né? Que são considerados alimentos alergênicos, mas a menor parte desses alimentos relatórios é que é citado como responsáveis pela maior parte das reações alérgicas, né? Esses alimentos em crianças. Os mais comuns são o leite de vaca, o trigo, o ovo, a soja. Então, aqui a gente tem grupos de alimentos importantes do ponto de vista nutricional. Então, se precisa ter... O nutricionista precisa conhecer sobre isso, precisa ter um olhar mais liberado quando esses grupos são os grupos de alimentação. Essa alergia alimentar na infância, normalmente, ela é transitória, menos de 10% chega à vida adulta. Em relação aos alimentos mais alergênicos, são amendoim, as castanhas, né? A oleaginosas, em geral, peixes, frutos do mar. Esses são os principais. E a gente tem ainda alergias aditivos, né? Então, por exemplo, os sulfitos, temos o glutamato monossódico, a tartrazina, o vermelho carminho, ou seja, esses produtos, esses ingredientes estão contidos em muitos alimentos presentes na dieta diária das pessoas, né? Então, é importante se discutir, se conhecer em relação a isso. Então, nesse campo, nessa ciência da nutrição relacionada à energia alimentar, a gente tem muita informação nova, né? Está sempre saindo protocolos, informações importantes digitalizando, por isso viemos trazer aqui esse tema tão importante, que é o microintestinal, que é tido como um evento promissor, né? Para o tratamento da alergia. E, para isso, então, eu vou convidar a professora Natália Almeida, que é professora do curso de graduação da FMP FASE, da UNESA também, é professora do curso de especialização em alergia e intolerância alimentar da FASE, para conversar hoje com a gente sobre esse importante tema, que é o microintestinal e a energia alimentar. Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui. Agora sim. Oi, gente. Está conseguindo escutar? Então, gente, boa tarde. Deixa eu só me organizar aqui. Boa tarde, pessoal. Assim, é com muito prazer hoje que eu estou aqui com vocês para falar de um tema que eu tenho, assim, profunda paixão. Quem me conhece sabe da minha... Eu estou só tentando me organizar aqui com relação à tecnologia. Quem me conhece sabe da minha história com alergia e da minha experiência mesmo profissional e também pessoal com alergia alimentar. E a partir disso é que eu fui construindo um pouco do que eu hoje venho falando em termos de aula, em pós-graduação, na graduação. Então, assim, eu fico muito feliz. Agradeço muito a FASE, a pós-graduação pelo convite, a professora Cíntia também pelo convite. A todos envolvidos, assim, para a gente conseguir colocar esse webinário hoje aqui para vocês. Muito feliz com os nossos espectadores aí. E espero trazer algumas coisas novas para vocês. Eu tentei buscar referências mais atuais, mas a gente vai ver aí alguns gaps mesmo dentro do conhecimento que a gente precisa resolver. Mas, eu espero que vocês aproveitem e a gente consiga aí trazer algumas ideias, de repente, para o atendimento nutricional e para a condução da alergia alimentar, pensando na perspectiva do microbioma. Então, para a gente já começar a falar sobre o microbioma, acho que antes de tudo eu vou falar aqui, vou trazer aqui para vocês alguns tópicos que a gente vai abordar, só para a gente organizar a apresentação, dividir em três tópicos. A gente vai falar um pouquinho sobre o microbioma, depois a gente vai falar sobre a alergia alimentar especificamente, e aí de uma forma bem breve. Vou tentar ser breve, porque quem sabe, quem tem aula comigo sabe que eu não consigo às vezes, mas a gente precisa por conta do tempo. E aqui a relação entre o microbioma e a alergia alimentar. Oi, vocês estão me escutando agora? Acho que sim, né? O som estava desativado. Então, vamos lá. Estamos aqui para a gente começar a falar, então, sobre microbioma. O que seria microbioma? Eu acho que antes de tudo a gente precisa trazer os conceitos, eu fui tentar buscar as referências, eu deixei todas as referências dos artigos aqui para vocês, e qualquer solicitação, eu deixo no final o meu e-mail, que vocês podem também me solicitar, ou até mesmo diretamente após graduação, acho que a gente pode pensar em alguma forma aí de passar esses conteúdos para vocês, mas aqui eu deixei, vocês conseguem baixar. Então, tem algumas referências que vem trazendo o que seria microbioma, né? Porque tem aquelas nomenclaturas que a gente, às vezes, está tão habituado a falar, mas não pensa muito bem no que está falando, né? Então, microbioma teria uma certa diferença de quando a gente fala microbiota, porque microbioma, como esse artigo, essa referência trouxe para a gente, seria o conjunto de micro-organismos, seus elementos genômicos também, e as interações com determinado nicho ecológico, enquanto que a microbiota seria somente o conjunto desses micro-organismos. Então, aí a gente já começa a ver um pouco de diferença quando a gente fala de microbioma, que é algo muito mais amplo do que especificamente a microbiota, porque aqui a gente envolve um pouco de genômica, de elementos que podem, inclusive, hoje a gente já sabe, despertar respostas imunológicas dentro do organismo desse indivíduo. Então, o que seria essa microbiota? Então, seria esse conjunto de micro-organismos, desses micro-organismos que a gente considera como comensais, que eles evoluíram de forma harmônica, junto ao seu hospedeiro, para melhorar, de certa forma, para manter, fazer a manutenção da saúde desse indivíduo. Os micro-organismos, eles têm um papel importante no desenvolvimento do sistema imunológico, eles também têm uma importância muito grande na regulação com esse acesso a patógenos, e isso a gente vive a todo tempo, esses insultos a patógenos, nosso corpo sofre por diversos locais e não sofre no intestino, e eles acabam fazendo essa manutenção também da tolerância, o estabelecimento dessa tolerância imunológica que a gente precisa para que a nossa mucosa não sofra agressão e, consequentemente, não tenha nenhum problema a mais com essa invasão desses patógenos, ou até mesmo de proteínas alimentares, como a gente vai falar mais à frente, quando fala de alergia. Então, a gente tem um projeto microbioma humano, deixei aqui para vocês também o site, caso vocês queiram avaliar e buscar mais informação. Então, já se tem um sequenciamento de 3 mil sequências de genoma do microbioma isolado, é que para a gente tentar, a partir desse projeto, então, se pensou, os pesquisadores que participam desse projeto para avaliar como é essa complexidade desses micro-organismos, como eles conseguem viver em harmonia e poder, assim, traduzir o que a gente falou no início, que é a saúde. Então, a ideia é tentar entender como eles conseguem manter essa sinergia para, assim, conseguir desempenhar efeitos positivos e benéficos lá no desenvolvimento desse indivíduo, no crescimento, e a gente vai falar muito da parte da infância também. Então, a gente vai tentar, o objetivo desse projeto também é tentar entender essa relação entre doença e mudanças no microbioma humano, por que que alterações da microbiota, como a gente fala, de desbiose intestinal, ela pode ser um fator para poder estartar ali um insulto, uma deficiência, alguma coisa negativa nesse organismo. E também, claro, avaliar o desenvolvimento de tecnologias para análise, para avaliação desse microbioma de uma forma muito mais simples. a tendência é a gente aproximar essa investigação do microbioma e da microbiota intestinal de nós, profissionais de saúde, e, claro, sempre avaliando com questões éticas, legais, e também relacionando essa aplicabilidade da genômica, como se fala também de metagenômica, da microbiota humana, dessas formas de avaliar não especificamente o micro-organismo, mas componentes ou até estruturas desse micro-organismo que podem ali desempenhar os efeitos de saúde e doença. Então, nós temos uma composição de microbiota, do nosso microbioma intestinal, composta, claro, por bactérias que teriam um caráter positivo e também de caráter negativo, mas, como eu disse para vocês, elas acabam atuando, elas acabam entrando em sinergia quando existe uma adequação desse ambiente. Então, esse nicho ecológico, como a gente falou no início, ele é equilibrado a partir do momento que eu tenho, claro, uma boa adequação dessa composição de micro-organismos que seriam adequados para essa microbiota e aqueles em menor quantidade que pudessem até conviver dentro daquele ambiente, mas de uma forma menos expressiva. e aí, com isso, não desencadear a doença. Aqui a gente vê os gêneros, a gente tem aqui a bifidobactéria, a Echerichacole, lactobacillus, Campylobacter, os três primeiros como positivos e os três últimos como negativos, a gente acaba, a literatura acaba traduzindo algumas vezes assim, Campylobacter, Enterococcus fecalis e o Clostilis de Gificínio como os micro-organismos que pudessem traduzir doença ou alterações para esse indivíduo. Então, aqui eu coloquei para vocês, deixei a referência aqui embaixo também, de como seria essa árvore filogenética dessa composição do nosso microbioma, que a gente tem aqui o grupo dos proteobactérios, as cianobactérias, os firmicutes, os bacterióides, os bacterioidex e também os actinobactérios. E aqui, eu vou destacar principalmente, para a gente lembrar mais à frente, bifidobactérios, os lactobacillus que estariam aqui dentro também, dentro desse grupo. Então, a gente pode, dentro do grupo dos firmicutes, então, a gente vê aqui que todos eles, eles acabam tendo, claro, que a gente tem grupos que têm uma quantidade maior de micro-organismos, outros menores, mas eles, em adequação e equilíbrio, traduzem aquela questão da microbiota, da saúde, que a gente viu lá no início. Então, é importante ter essa adequação e todos eles estarão presentes no nosso organismo. E claro que em todos os locais possíveis, nós teremos uma microbiota específica também. E aí, com isso, não tendo insulto, não tendo uma alteração imunológica, como se esperaria, como se poderia ter, caso tenha algum desequilíbrio dessa microbiota, mas de forma normal, todos eles estão presentes. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de como essa microbiota começa a se formar. E aí, vem a minha outra paixão aqui dentro da alergia, vem a nutrição materno-enfantil, a nutrição clínica, que é quando a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta. E entender que o nosso microbioma, ele é formado ainda dentro do útero materno. Então, a gente tem a placenta e líquido amniótico como vias para que a gente tenha esse contato entre o feto e esses micro-organismos. Esse microbioma materno, ele vai ser passado para essa criança a partir desse contato. E existe, claro, uma translocação dessas bactérias intestinais maternas e também durante o parto, durante o processo de formação da criança, mas também durante o parto. E a gente tem também o leite humano como um veículo magnífico. A gente diz que o leite é um alimento vivo, e até por conta disso, por essa composição de micro-organismos que ele apresenta, para que a gente consiga modular a microbiota dessa criança, para conseguir dar o start na formação dessa microbiota e com micro-organismos que são os mais adequados. Além disso, vem destacar também o contato pele a pele, os cuidados com essa criança, pegar na criança, tocar o ambiente. Ele é importante para permitir essa transferência de bactérias maternas ou até mesmo de outros componentes da família para essa criança, e isso traduz maturação, tanto imunológica quanto metabólica, isso de forma saudável. Então, a gente vê, eu adoro esse artigo, sugiro que vocês vejam, tentem ler futuramente, mas que ele vai traduzir um pouco dessa ideia de que sempre está acontecendo, sempre é possível mudar essa microbiota. E claro que de forma positiva, sempre. O objetivo é que a gente produza essa positividade a partir desses cuidados, então, de um parto vaginal, de uma gestação bem conduzida e também do leitamento materno. Então, a gente consegue ver aí várias outras referências vem trazendo que durante a gestação a gente tem também um aumento da carga microbiana e também alterações de composição de microbiota intestinal. Existe até um outro artigo que eu até não coloquei aqui que ele avaliou líquido amniótico de 20 mulheres e eles viram que a quantidade de antígenos que eu teria no momento até inicial da gestação ele é bem alto. Então, essa criança ela está sendo ali exposta tanto a micro-organismos ou a antígenos a componentes desses micro-organismos a ponto de sensibilizá-la e traduzir uma melhor tolerância imunológica. Então, no primeiro trimestre a microbiota é igual a de uma mulher gestante. Então, nesse iniciozinho de gestação a gente não teria tanta diferença. Enquanto que com o passar da gravidez a gente tem sim alterações que vão repletir vão ser repletidas principalmente a partir dos ajustes fisiológicos da gestação. Então, a gente tem aqui por exemplo a gente vê a microbiota intestinal da mulher se moldando de uma forma diferenciada aumentando a produção aqui aumentando a composição por actinobactérias proteobactérias e a gente tem aumentando a diversidade de determinados grupos de micro-organismos que são adequados e a gente tem também essa microbiota vaginal ela se moldando se preparando para o parto. A ideia é que todas as mulheres tivessem habilidade para parir via vaginal mas se não acontece por questões do desenvolvimento mesmo da gravidez a gente tem considerações a fazer depois mas a ideia é que se prepare esse ambiente também para poder passar a partir da passagem da criança de ter ali uma colonização que seria importante também para essa criança então a gente vê esse desenvolvimento imunológico fetal ele acontecendo durante a gravidez eu também gosto muito dessa referência que vem trazendo aqui a alimentação da mulher como fator importante para o desenvolvimento dessa microbiota e claro a gente vê aqui uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados que a gente consiga assim melhorar a minha composição de microbiota ou seja microbiota materna e a gente conseguir assim passar tanto micro-organismos quanto anticorpos metabólicos que venham aqui a desenvolver esse intestino dessa criança a ponto de permitir uma expansão dessa imunidade intestinal da criança desenvolver esse epitélio intestinal de forma positiva permitir que a gente tenha fatores antimicrobianos bem estabelecidos também nessa barreira intestinal e claro que com isso a gente previne translocação bacteriana e previne também que esse intestino seja exposto a antígenos de uma forma mais precoce e aí que não seja sensibilizado a ponto de desenvolver intercorrências como a gente vai falar no caso da alergia então aqui eu quis traduzir para vocês que mãe e bebê eles têm claro suas modificações do microbioma ao longo de toda a gravidez e também no momento de parto pós-parto a gente vê aqui essa mulher com microbiomas composições de micro-organismos aqui que as classificações dos micro-organismos aqui em vários locais do corpo dessa mulher de forma bem diferente e claro que a criança também tem essa experiência ela vai apresentar um microbioma diferente a ponto que na medida que ela vai crescendo então é importante a gente considerar isso e por isso que eu falei anteriormente o contato pele a pele o cuidado e até mesmo o contato até mesmo com a mama o leite materno são fatores que vão desenvolver esse intestino e consequentemente também proteger contra agressões e translocações como a gente vai ver mais à frente aí mais uma referência até bem atual agora de 2020 falando dessa composição de microbioma intestinal a gente vê aqui como acontece na gravidez e como acontece no momento de pós-parto que claro quem vai se moldar aqui quem vai ter uma composição bem adequada para essa criança vai ser o leite materno e aí eu vou ter claro um desenvolvimento acontecendo uma alteração desse microbioma acontecendo ao longo da vida dessa criança e a gente vê aqui como que eu tenho uma parcela dessa formação desse microbioma da criança sendo responsável por exemplo aqui pelo intestino materno pelo leite materno pelo microbioma intestinal desculpa pela vagina pela parte da vagina da mulher no momento do parto como eu tinha falado para vocês aqui da cavidade oral a pele da mãe como ela tem um impacto aqui também no desenvolvimento desse microbioma da criança e também aqui outros fatores que depois eles vêm se somar como fatores que não são exclusivos da mãe e que vem aí se somar ao ambiente então aqui a gente tem por exemplo o tipo de parto que a gente já falou mas a gente tem também o consumo de antibióticos durante a gravidez e no momento pós-natal também o uso desses antibióticos de forma indiscriminada hoje é um dos fatores que a gente discute também como um dos empecilhos para uma boa formação de microbioma a idade gestacional de nascimento tem a ver com a prematuridade com essa imaturidade de todo esse sistema orgânico da criança seja de pele seja de intestino a dieta e claro fatores genéticos também aqui sendo importantes então a gente ainda vai considerar agora com relação ao tipo de parto que eu venho falando da vagina do parto vaginal desse molde que o organismo faz a partir da gestação mas aí eu venho lembrar que hoje na literatura já vem algumas referências falando de transferência de microbiota vaginal para crianças que nasceram de parto cirúrgico isso claro ele vem sendo um pouco refutado pelos órgãos pelas sociedades de ginecologia até por questões mesmo de possibilidades de passar não só o que é bom mas também o que pode não ser tão interessante a gente teria que ter um controle muito grande desse microbioma vaginal da mulher que ele como eu mostrei para vocês ele se molda durante a gravidez mas a gente pode ter ali bactérias bem agressivas e que podem traduzir também intercorrências para essa criança então a proposta aqui seria pegar como se fosse um suave dessa cavidade vaginal da mulher e no momento do parto cirúrgico após o parto cirúrgico essa criança pudesse ser pudesse passar por essa experiência a partir dessa transferência por uma gaze pela boca começando pela boca pela face pelo restante do corpo e assim a gente conseguisse de certa forma colonizar e aí alguns artigos mostram de certa segurança mas o N é muito pequeno então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de prática então de forma internacional até a gente não tem nacional isso não é uma prática que feita aqui no Brasil eu pelo menos desconheço isso isso acabou não evoluindo tanto como uma proposta de colonização eficaz para o grupo infantil que passasse pelo parto cirúrgico e aí aqui mais uma vez tem a questão do parto que a gente já falou o parto vaginal ele teria a criança ela sofreria uma colonização maior de lactobacilos como já traduzi para vocês lá no início é um dos grupos que a gente tem de micro-organismos e que traduz muito mais adequação e estabilidade e tolerância imunológica para esse microbiome principalmente o microbiome intestinal do que no parto cesareano que nós teríamos ali grupos de bactérias que poderiam traduzir uma alteração inflamatória maior e aí a gente ter uma quebra de barreira e possivelmente também uma translocação de micro-organismos apresentação de antígeno maior e aí consequentemente o que a gente vem falando aqui que a gente vai falar aqui que seria alergia então a gente tem todo esse tempo para desenvolver esse tempo da infância para desenvolver esse microbioma a gente tem vários fatores aqui que vocês podem ver que podem interferir positivo e negativamente mas a gente tomar cuidado com esse momento inicial de vida com a infância então eu quero trazer para vocês uma outra questão que seria essa relação da janela de oportunidade porque a infância ela é um momento de oportunidade única para a gente traduzir esse microbioma para a gente estabelecer esse microbioma e hoje se fala da hipótese higienista que seria a interferência de fatores ambientais e um momento específico de vida nessa janela de oportunidade principalmente até os dois anos de vida para que a gente conseguisse ter o melhor desenvolvimento imunológico desse microbioma e também desse indivíduo então aqui a gente fala de tipos de parto a dieta materna como a gente apontou antes o uso de antibióticos mas eu quero destacar coisas que eu ainda não falei como por exemplo o número de pessoas na família o contato familiar é muito importante para esse estabelecimento de microbioma também para famílias mais numerosas elas tendem a favorecer também esse desenvolvimento de um microbioma melhor a tendência esse maior fortalecimento do sistema imunológico também quero destacar aqui com vocês a relação com os animais tanto animais pets como a literatura fala esses animais de casa mas também animais de fazenda então isso traduziria também um contato uma possibilidade de contato maior o estabelecimento também de um fortalecimento na verdade desse sistema imunológico da criança e claro que a gente sempre vai considerar a história de infecção dessa criança o uso de antibióticos a vacinação que é muito importante existem questões com relação a alergia vacinas que possam conter determinados antígenos mas isso é muito específico a vacinação ela protege então ela deve ser prevista para essa criança porque isso também traduz imunidade e claro o tipo de alimentação no momento inicial de vida a gente está falando de leite materno e a gente está falando de fórmulas infantis e de leite de vaca cru ou leite de vaca pasteurizada enfim que a gente poderia ter aí problemas com relação principalmente nessas condições da fórmula do leite de vaca alterações dessa nesse momento específico de vida traduzindo aí alterações no desenvolvimento desse sistema imunológico da criança então aqui mais uma vez a gente vê que algumas as referências elas são claras ao dizer que o estado nutricional e o ambiente eles favorecem o desenvolvimento desse microbioma na infância então a gente já falou de vários fatores aqui que já vim pontuando para vocês mas principalmente nesse início de vida a gente precisa de um ambiente adequado de um ambiente claro que com higiene de um ambiente com boa alimentação para a gente assim conseguir também estabelecer de forma positiva esse microbioma e também esse sistema esse fortalecimento do sistema imunológico da criança então aqui mais uma vez isso vai carregar o indivíduo ele vai carregar essa história para toda a vida então a gente vê que até dois e três anos a gente já tem um microbioma uma microbiota intestinal na verdade que assume uma composição semelhante a do adulto então esse é o momento certo esse é o momento que a gente deve focar até os dois e três anos para estabelecer bem é aquela janela de oportunidade que eu falei para vocês antes então a formação do microbioma ela tem essa relação com os micro-urbanismos e o hospedeiro ela vai estabelecer essa relação ao longo da vida mas a gente já sabendo que até dois três anos eu já tenho isso bem estabelecido eu vou me preocupar muito com esse momento que é um momento importantíssimo para a gente ter bactérias benéficas em detrimento de bactérias que não tenham esse mesmo perfil e que podem promover aqui dano à mucosa dano à mucosa intestinal quebra de barreira também epidemial a ponto de traduzir aqui quadros de doença quadros de alteração como a gente pode ver aqui aí tem atopia infecções enterocolite necrotizante as doenças inflamatórias intestinais que o diabetes então que tem uma relação hoje forte a gente já vem estudando uma relação forte também com esse microbioma intestinal então aqui a gente vê que existem momentos importantes e cruciais onde tem aqui a setinha com uma sombrinha verde seriam momentos onde eu tenho uma influência forte desse microbioma tanto materno desse desenvolvimento inicial a partir de práticas alimentares também seguras então é nesses primeiros mil dias de vida que isso acontece de uma forma muito mais expressiva depois do período da infância então passando esses dois anos e no período de adolescência até mesmo na idade adulta eu posso até fazer intervenções as intervenções elas podem ser até menos eficazes mas quando por exemplo eu tenho quadros como quadros de desnutrição isso é muito importante que a gente consiga pegar aquela criança ou aquele adulto até mesmo adulto que tem um processo de desnutrição que a gente consiga tratar esse microbioma a ponto de isso representar também um bom desenvolvimento um bom fortalecimento do sistema imunológico e o que a gente fala de fortalecimento é aquisição de tolerância é tolerar patógenos é tolerar antígenos a ponto de isso não traduzir o quadro de doença então sempre é importante quero destacar os dois primeiros anos de vida como ponto importantíssimo para vocês focar na investigação de vocês até mesmo uma consulta então nós temos os nossos micro-organismos ali eles circulando de forma muito simbiótica então nós temos essa simbiose para reduzir a inflamação e promover maior tolerância imunológica essa é a ideia quando a gente consegue aqui estartar células as células dendríticas elas estartando a função de células ter regulatórias e aí produzindo interleucina 10 TGF beta eu consigo frear essa inflamação e eu consigo promover então um quadro de tolerância imunológica quando eu não tenho essa questão quando eu tenho um quadro de desbiose quando eu tenho uma desregulação dessa combinação entre micro-organismos eu tenho aqui as minhas células dendríticas elas determinando aqui a proliferação e a chamada de outras células imunológicas que a gente chama de células TH1 que tem também aqui e outros TH também dentro do sistema imunológico mas principalmente a gente fala que a resposta da desbiose ela tem um caráter TH1 porque ela vai traduzir um aumento de inflamação e essa desregulação entre o sistema imunológico então eu começo a produzir mais imunoglobulinas imunoglobulinas que não seriam previstas e aí consequentemente aqui eu tenho um quadro de inflamação acontecendo e aí quebra de barreira consequentemente essa inflamação ela volta ela retorna para o epitélio no caso aqui o epitélio intestinal e aí eu tenho uma quebra de barreira e consequentemente maior exposição desse organismo a esses patógenos e também a esses micro-organismos ou até mesmo antígenos alimentares como é o nosso caso aqui do dia de hoje então o nosso microbioma ele tem um papel crítico no estabelecimento nesse metabolismo dos nossos nutrientes e também com relação a nós mesmo que somos hospedeiros e isso tem a ver também com digestão absorção produção energética quando eu tenho desbiose eu tenho aqui um prejuízo nessas vias inclusive então por isso que também podemos ter quadros inclusive de desnutrição alterações de composição corporal por uma flora desbiótica e aí também isso vai se traduzir lá na frente também alterações levando a alterações então maior possibilidade de quadros de diarreia respostas imunológicas não bem estabelecidas via sistema via trato gastrointestinal então eu tenho aqui uma produção de substâncias que não são interessantes para o nosso organismo e aí consequentemente levando a quebra de barreira e uma maior inflamação intestinal e isso tudo traduzindo aqui esse quadro de alteração de tecido mesmo e principalmente falando no tecido intestinal então numa situação saudável eu teria o intestino íntegro numa situação de doença numa situação de subnutrição eu teria aqui uma imaturidade uma microbiota mal formada a ponto também de levar a intercorrências e traduzir maior doença também possibilidade de doença então hoje a gente estuda que existem micro-organismos de probióticos que seriam importantes nessa resposta nesse fortalecimento de resposta então a gente resposta humanológica então a gente tem o lactobacillus raminosos GG como um dos mais estudados hoje nesse quesito e a gente tem também os prebióticos sendo o góis e o fóis também de caráter assim tem que ter um caráter mais importante nesse estabelecimento dessa flora essa microflora intestinal então aqui só para destacar a gente vê aqui mais uma vez o leite materno a gente vê essa relação entre microbiota materna leite materno e aí a gente produzindo uma substância que seria o TGF beta que eu já apresentei para vocês antes que ele tem um papel de atemorar a resposta inflamatória no intestino dessa criança desse recém-nascido induzindo maior tolerância imunológica a produção de imunoglobulina A que seria um fator protetor para esse organismo então consequentemente eu tenho uma melhor colonização uma maturação dessas células do sistema imunológico de uma forma melhor uma melhor tolerância e consequentemente menor inflamação então o papel mais uma vez desse período precoce de vida mas por que Natália você está falando tanto desse período inicial de vida por que ele é tão importante para a gente porque agora a gente entra no nosso segundo ponto que é a alergia alimentar como a Cintia já estava falando lá no início apresentando os conceitos de alergia eu acabei trazendo também aqui para vocês a alergia ela acontece praticamente quando a gente considera em termos percentuais em termos de prevalência ela acontece na infância de uma forma muito mais expressiva do que na idade adulta 6% em crianças 3,5% na idade adulta e o que seria essa alergia? seria uma resposta diversa do meu sistema imunológico a um tipo de antígeno alimentar e aí essa resposta que eu deixei ali grifado ela tem que se reproduzir a cada contato então no momento agora eu estou fazendo um curso super interessante com a professora Raquel Bicudo e que é muito especialista na área de alergia e ela frisa muito essa questão da reprodutibilidade na prática que a gente mais vê a gente precisa ter sintomas reprodutíveis para a gente conseguir assim ter realmente uma resposta imunológica ok a gente conseguir desculpa a gente precisa ter uma uma reprodutibilidade dos sintomas para a gente conseguir traduzir que realmente eu tenho alergia porque muitas vezes chega a família até vocês assim profissionais ou futuros profissionais vão chegar as famílias e falar ah eu tive um episódio de evacuação líquida mas foi um episódio será que isso se reproduz a partir da exposição antígena o conceito de alergia traduz essa reprodutibilidade eu preciso ter esse fator para sim conseguir dizer que realmente é alergia então a gente tem no mundo principalmente nos Estados Unidos a gente tem vários estudos nos Estados Unidos traduzindo que são mais de 15 milhões de pessoas com alergia alimentar isso no público infantil é muito presente por isso que a gente falou tanto daquele momento de janela de oportunidade e daquele momento inicial de vida então a gente não tem estudos nacionais assim grandes e muito expressivos que pudessem traduzir a nossa prevalência aqui no Brasil de alergia a gente tem estudos aqui em outros países a gente tem mais estudos na Europa na Oceania na América do Norte mas não aqui no Brasil que pudessem traduzir para a gente qual é a nossa real situação o que a gente vê quem atende o grupo materno infantil consegue perceber ver que sim a gente tem realmente uma quantidade muito expressiva de pessoas que procuram por conta de sintomas de alergia ou possibilidade de alergia a gente sempre vai considerar claro tem vários dados que vão conflitar nessa alergia para a gente caracterizar o diagnóstico a alergia a idade a própria população a gente tem aí a questão genética muito importante a gente tem o próprio mecanismo imunológico que está sendo envolvido o método diagnóstico que foi empregado o tipo de alimento a região geográfica que foi que a pessoa vive isso tudo vai fazer a diferença para a gente tentar para a gente traduzir essa alergia alimentar e aí de forma bem breve eu não vou entrar no quesito das diferenças aqui da alergia mas é só para mostrar para vocês essa é uma referência também que eu gosto muito a gente tem aqui formas de traduzir essas reações adversas aos alimentos então a gente tem as respostas que são imunomediadas não imunomediadas que seriam as respostas não tóxicas reações não tóxicas a gente tem as reações tóxicas então dentro das respostas imunomediadas a gente tem alergia alimentar que pode ser classificada como IgE mediada não IgE mediada e mista uma das principais na infância um tipo de alergia mais importante que a gente atende muito em consultório no dia a dia seria a alergia proteína do leite de vaca mas a gente não descarta outras possibilidades que aparecem cada vez mais no nosso dia a dia por alterações nessa linha de construção inclusive desse microbioma intestinal como a gente falou mas hoje a alergia proteína do leite de vaca é uma das mais prevalentes também quando a gente fala de atendimento principalmente do público infantil e aqui a gente tem também a doença celíaca ela não é não seria caracterizada como uma uma alergia ela vem como uma uma reação a diverso alimento imunomediada e que tem um caráter diferente pouco diferente da alergia e a gente tem as intolerâncias que seriam os grupos de reações a diversos alimentos mas que não tem a ver com o sistema imunológico então a gente vai ficar pelas alergias aqui alimentares e aí só bem rapidamente para traduzir que nós temos reações que são mediadas pela imunoglobulina E e aí essa imunoglobulina E ela é produzida a partir da exposição no antígeno despertando aqui uma célula T-helper 2 e aí assim a gente tem aqui a produção inicial de imunoglobulina E e depois a gente tendo aqui essas imunoglobulinas mais as células em sentinela que seriam os basólicos e os mastócitos mastócitos eu tenho a partir da apresentação do antígeno a degranulação e a produção dos sintomas que a gente chama de sintomas de caráter anafilático seria produção de muco dilatação de capilar o branco espasmo o aumento de temperatura a urticaria anjoedema isso por essa questão então cada vez mais quanto mais for exposto ao antígeno aquele indivíduo for exposto ao antígeno maior será essa resposta e a gente tem outras respostas que não tem a ver com o IGE que mais confunde a gente na prática e aí que é alergia ou não é alergia porque a gente não consegue muitas vezes identificar por exames exames clássicos como a dosagem de IGE então a gente tem aqui processos de desenvolvimento de alergia que tem a ver com formação principalmente esse tipo 3 aqui que é comum de formação de imunocomplexo que a gente não vai entrar no caráter da discussão do tipo de reação mas que a gente tenha reações que não especificamente vão ser deflagradas pela imunoglobulina E pela produção de imunoglobulina E e aí fica-se mais complicado muitas vezes fazer esse diagnóstico mas a gente vai pegar sempre pela clínica é muito importante antes da gente passar pelo ponto é muito importante a gente falar que a alergia ela tem como diagnóstico inicial ela muitas vezes é diagnosticada só pura e simplesmente pelos sintomas então a avaliação clínica ela é predominante e assim tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento também da nossa da condução do nosso do nosso tratamento e também do diagnóstico em si então é muito importante que a gente faça uma boa anamnese clínica uma boa avaliação clínica para a gente assim conseguir diferenciar os tipos de alergia esse tipo de alergia mediada aqui mas não por imunoglobulina mas por outros tipos de componentes ele tem muito mais um caráter gastrointestinal alterações gastrointestinais vômito diarreia tem condições que são mais ou menos graves constipação então a gente tem alterações respiratórias então a gente tem algumas linhas de sintomas que ajudam a gente a definir já que o exame ele acaba também não nos ajudando nesse ponto de diagnóstico mas aí a gente chega no nosso ponto central do nosso dia aqui de hoje e a relação entre microbioma e alergia como que as duas se cruzam então nós temos a gente já viu que existem fatores ambientais fatores genéticos aí a dieta ela entra dentro desses fatores ambientais para a gente conseguir aí traduzir a modulação dessa minha microbiota e aí claro existem modulações positivas e modulações que são de caráter negativo esse esqueminha foi tirado desse desse artigo aqui e aí essa modulação de microbiota intestinal ela traduz uma modulação de mecanismos modula esses mecanismos também epigenéticos alterações que vão se expressar a partir também do ambiente podendo levar para dois caminhos dependendo do que a criança foi exposta tanto para alergia quanto para não alergia ou para tolerância então nós temos fatores de risco fatores de benefício e que vão traduzir a ocorrência ou não da alergia alimentar então hoje nós já temos traduzido aqui aí por estudos genômicos também que metagenômicos então avaliação de epigenética então a gente vai a fundo dentro do DNA desses micro-organismos e dentro do DNA dos indivíduos para a gente conseguir ver que é uma árvore assim de inter-relação que a gente às vezes nem consegue traduzir muito bem então existe uma relação entre microbioma entre ambiente entre genômica e alergia então elas estão assim em ligação completa ligação então cada vez mais mais estudos existem ligações aqui que não são muito bem estabelecidas essas que estão tracejadinhas mas a maioria das condições então dermatite atópica asma esofagite osinofírica que são condições de alergia alergia alimentar que é o nosso ponto aqui de estudo rinite alérgica a sensibilização elas têm a ver elas perpassam pelo microbioma então por isso que a gente está falando aqui hoje desse ponto então existe uma contribuição importante da microbiota para esses mecanismos tanto de tolerância quanto de não tolerância de doença e aí eu tenho hoje por exemplo já se determina muito bem a produção de ácido gástrico de cadeia curta como um papel exercendo o papel de tolerância e essa produção de ácido gástrico de cadeia curta ela acontece por aqueles micro-organismos que ficam ali na nossa epitério intestinal na parte superficial na parte interior do intestino e eles vão sendo produzidos a todo tempo a partir da composição da nossa dieta também então não depende só dos probióticos depende também dos prebióticos para a gente conseguir assim traduzir uma resposta de saúde e não uma resposta alérgica como a gente pode ver aqui aqui a gente está produzindo o GA na resposta de saúde na resposta de doença na resposta de alergia eu tenho aqui a produção de imunoglobulina que vai definir no caso também uma ocorrência da alergia alimentar e claro só ressaltando que são achados em ratos então essa é a nossa grande dificuldade os estudos ainda são muitas vezes são estudos pré-clínicos a gente não chegou ainda a avaliação em loco nos indivíduos e porque a gente teria que avaliar crianças em termos de comitê de ética também é bem complexo mas muitos estudos estão realizados em ratos ou estudos em vitro e isso já avaliando por exemplo práticas como a transplante de microbiota fecal e isso passando então passar essa microbiota saudável para ratos que são germe free e aí se traduzir e testar a partir experimentar na verdade a partir de dieta de composições de probiótico e prebiótico diferentes da utilização de simbiótico a gente testar a ocorrência ou não de alergia então isso já vem sendo feito em vitro e também em animais e se vê benefícios com relação a essa prática mas isso ainda não chegou para a gente em termos de atendimento por exemplo lá na ponta que é o que a gente quer saber mas isso já está caminhando em termos de estudo a gente precisa de estudos ensaios clínicos randomizados de qualidade para a gente conseguir ter certeza desses eventos que isso realmente vai funcionar nos nossos pacientes então aqui mais uma vez para traduzir para vocês que esse microbioma ele vai se formando a gente chega aqui na idade adulta com uma quantidade de espécies assim diferentes acima de mil e essa microbiota normal ela tende a formar ela tende a traduzir saúde enquanto quando eu tenho aqui a situação da alergia eu tenho um desbalanço desses micro-organismos eu tenho aqui uma redução dos bacterioideitos eu tenho uma redução dos lactobacilos que eu falei para vocês lá no iniciozinho que seria importante a gente lembrar então a gente tem aqui esses micro-organismos em desalinho a ponto de traduzir então uma microbiota não adequada e consequentemente uma possibilidade maior de alergia a mesma coisa para o bebê para a criança então uma microbiota normal eu teria aqui fimicutes, actinobactéria proteobactéria enquanto uma criança com uma microbiota alterada teria baixa infimicutes aumento de prostrídio a gente tem aqui alterações que levam a possibilidade não só de alergia mas também doenças crônicas hoje como no caso a obesidade que tem uma relação forte também com a desbiose intestinal então aqui mais uma vez a gente veio falando dessa relação do microbioma e agora traduzindo que esse artigo trouxe que eu achei interessante o eixo intestino sistema imunológico a gente traça que o intestino é o nosso segundo cérebro a gente acaba falando isso de uma forma mais coloquial mas os artigos eles traduzem que sim a gente tem muitos processos metabólicos traduzidos pelo intestino e que o microbioma intestinal ele é capaz de promover essa regulação a produção desses mecanismos tolerogênicos então essa regulação dessa a regulação dessa produção desses mecanismos o que seriam esses mecanismos a gente tem efeitos não imunológicos e imunológicos mas por exemplo passa desde a integridade de barreira intestinal produção de muco a gente tem também efeitos com relação a permeabilidade então um fortalecimento daquelas tie junctions que são as junções entre as células intestinais a produção de citocinas que são anti-inflamatórias então isso tudo aumenta a produção de GA que a gente já falou também isso tudo traduz proteção para alergia então o microbioma adequado mais uma vez ele se forma a partir de momentos iniciais de vida e eles vão ser fatores para não ocorrência da alergia e de alergias não só alimentares mas alergias respiratórias também que alergias de pele como as dermatites atópicas são pontos alergias de pele não dermatite atópica seria um processo inflamatório mas para a gente traduzir que não só no intestino acontecem coisas assim a gente tem no corpo como um todo então aqui a gente vê que mais uma vez uma baixa um microbiota mal formada mal estruturada ela traduz aqui a redução daquelas células T regulatórias que eu tinha falado para vocês e consequentemente o aumento dessas imunoglobulinas que tem um papel importante no desenvolvimento da alergia enquanto que eu tendo uma microbiota saudável eu tenho aqui vários fatores de proteção então aumento de produção de muco eu tenho a redução da regulação das células dos basófilos que fazem aquele start lá da degranulação como eu falei para vocês e aqui também a produção de interleucinas e substâncias que vão aqui no caso aqui positivamente determinar uma maior tolerância então isso perpassa mais uma vez pela microbiota microbiota intestinal e aí como que a gente faz isso porque acho que vocês devem estar pensando tá Natália eu já entendi que eu tenho como eu preciso moldar positivamente o meu microbioma mas como que eu faço isso eu posso fazer isso em momentos precoces de vida a partir instituindo terapêuticas específicas hoje se fala de probiótico terapia se fala do uso de prebióticos e se fala também do leite materno então o leite materno claro como eu disse um alimento vivo riquíssimo oligosacarídeos então ele tem oligosacarídeos e também tem os micro-organismos além de ter hemoglobulina A que vai fazer com que essa barreira intestinal esteja altamente protegida e eu tenho também aqui hoje fatores que se estudam muito com relação à introdução da alimentação complementar a introdução de alérgenos também de forma precoce que poderiam em determinadas situações induzir mais tolerância depende muito de cada situação mas a gente tem que avaliar de que forma esses alérgenos estão sendo oferecidos para a criança mas isso em momentos precoces de vida a ideia é essa que a gente tenha a exposição dessa criança desde períodos iniciais a fatores que são altamente positivos e que a gente regule os fatores que são negativos externos principalmente fatores ambientais que possam promover lesão que é uma quebra desse processo de sinergia desse microbioma então aqui eu trouxe para vocês essa referência que ele vem trazendo evidências pré-clínicas a gente vê aqui que os estudos não são recentes apesar do artigo ser recente artigo de 2019 ele vem trazendo estudos que são mais antigos e que vem aqui mostrando alguns micro-organismos eu queria chamar a atenção de vocês que vocês devem estar vendo aí GG 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 mais uma vez lactobacil raminose GG ele vem sendo muito estudado ele é estudado como um ponto de apoio para a gente que poderia ser a nossa carta ali para poder atuar com esses indivíduos alérgicos a nossa grande limitação é que a maioria dos estudos ainda são in vitro e estudos em animais então isso ainda não podemos dizer com certeza ou ter um guideline que nos traduza que sim passamos por exemplo raminose GG como o micro-organismo como probiótico na nossa prática clínica então mais uma vez as evidências são fracas a gente vê que são poucos artigos muitos artigos com estudos em ratos mas claro estudando cepas probióticas famílias bactérias específicas capazes de traduzir maior tolerância ou não então aqui muitos estudos acerca do ovo de sensibilização com relação ao ovo com bifidobactéria com lactobacilos então a gente hoje está caminhando aí para uma prescrição acho que essa é a ideia uma prescrição futura dessa probiótica terapia com relação à alergia alimentar porque ainda já estou adiantando não temos essa referência então mais uma vez aqui mais uma referência trazendo que temos poucos estudos os achados são in vitro ou são em animais e que claro existem achados significativos que possam traduzir que sim existe uma linha de raciocínio para a ocorrência de tolerância a partir da oferta desses probióticos mas ainda assim a gente não tem ainda uma referência que nos traduza como uma uma prática efetiva no nosso dia a dia de atendimento aos pacientes então aqui trago para vocês um documento um artigo da Organização Mundial de Alergia falando sobre posicionamento sobre probiótico então o que eles falam que a gente não indica suplementação probiótica para reduzir risco de alergia em criança e a gente só faria isso claro para uma prevenção possível de eczema atópico ou dermatite atópica que é um dos sintomas principalmente da alergia dentro da alergia proteína do leite de vaca ou das alergias que tem um caráter misto IgE e não IgE mediado então para essas situações o probiótico poderia funcionar como forma de prevenção e aí se usaria essa probiótico terapia desde o período gestacional para mulheres que teriam risco de ter essas crianças com alergia nos últimos três meses de gestação durante a lactação e também nas crianças mas o foco aqui é a dermatite atópica e não a alergia alimentar então que isso fique bem claro a gente vai ter que fazer uma investigação dessa família para ver se existe essa possibilidade para sim conseguir fazer essa oferta desses probióticos e aí o probiótico que está relacionado com essa condição que eu vou até falar é o lactobacillus ruminosa GG que é ele que é o como eu costumo dizer é o queridinho dentro dos estudos da alergia e dessa relação com o estabelecimento de tolerância então ele é um dos nossos pontos chaves quando a gente fala de contenção dessa alergia e principalmente do dermatite atópico o prebiótico também se fala de prebiótico mas também não se usa prebiótico como forma de prevenir alergia a ideia é especialmente aqui o cuidado com as crianças que não são amamentadas exclusivamente que vão ser amamentadas principalmente por fórmulas infantis que essas sim deveriam passar pela suplementação prebiótica porque o leite tem prebiótico e aqui não teria então no caso da fórmula infantil se não tiver esse acréscimo teoricamente a acréscimo não seria exposta então seria importante fazer esse acréscimo então mais aqui um posicionamento aqui da jornal europeu de imunologia e alergia falando sobre essa humanidade sobre a prevenção de alergia alimentar e se fala com relação ao efeito prebiótico e probiótico no prognóstico da alergia mas a gente ainda precisa de estudos randomizados controlados para a gente realmente aplicar isso na nossa prática clínica então aqui eu trouxe para vocês também um consenso o consenso de alergia que é o nosso consenso mais novo de 2018 fala que o tratamento das alergias ainda com relação a probiótico terapia não se tem muito bem uma clareza se a gente deveria usar ou não qual usar a quantidade a ser usada e aí os comitês internacionais de sociedade europeia o ESPEG também que é de gastroenterologia pediátrica não recomendam o uso de pré-pró ou outros suplementos que venham a prevenir alergia então a gente não tem essa premissa e nem mesmo no tratamento a gente não tem essa resposta de como fazer com relação ao probiótico então a gente já chega ao fim do nosso webinário aqui falando somente dessa relação que eu achei nessa referência super interessante então quais seriam as modalidades potenciais de modulação desse microbioma o que a gente pode pensar no nosso dia a dia de atendimento mesmo que não seja de forma suplementar mas que a gente consiga instituir para essa criança e para esse adulto enfim que tenha quadro de alergia que a gente consiga moldar esse microbioma uma dieta rica em fibra no caso os simbióticos seria um ponto importante claro que isso tudo ainda carece mais uma vez de estudo mas a gente pode aplicar isso utilizando alimentos de verdade alimentos menos processados que a gente já consegue oferecer os pré-bióticos instituindo a aumentação desde o início da vida cuidando bem dessa gestante durante o pré-natal a gente consegue no final das contas estabelecer um bom microbioma intestinal e aí claro a gente alimentar isso com bons pré-bióticos e aí com o foz o gos como a gente falou a inulina também isso dentro da alimentação a gente consegue fazer e assim a gente conseguir moldar esse organismo os pré-bióticos como eu disse para vocês os mais estudados atualmente lactobacillus raminosa GG bifidobacteria lactis lactobacillus casei esses três tendo um papel ter uma aproximação maior com uma modulação da microbioma intestinal nos casos de alergia alimentar e claro os oligosacarídeos não fermentáveis não digeríveis como pré-bióticos mais importantes então aqui que a gente conseguisse olhar isso o transporte de microbiota ainda vai ficar como um ponto à frente para a gente ter isso como uma proposta mas que já se estuda essa encapsulação dessa microbiota e a oferta para os indivíduos então a gente tem essas possibilidades hoje na mão de moldar via períodos precoces de vida e uma alimentação saudável mais adequada então é essa que é a nossa forma de moldar esse organismo atualmente então a gente sempre tem cuidado com as evidências que ainda são fracas então só para lembrar para vocês que nós nunca estaremos sozinhos não lembre-se disso a gente tem aqui um pool de micro-organismos bem expressivos no nosso organismo então a gente não pode nunca se sentir sozinhos só fazendo uma brincadeirinha no final então respeitando o microbioma porque eles têm aqui uma importância muito grande no nosso crescimento no nosso desenvolvimento e ao longo da nossa vida então era isso deixo aqui para vocês o meu o meu e-mail meus contatos aí de rede social que eu sei que o pessoal às vezes tira dúvida me pede alguma referência então vocês fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo e mais uma vez agradecer eu acho que eu estourei a possibilidade do tempo mas eu tentei aí e o mais rápido que eu consegui e é isso Cíntia deixa eu colocar aqui o microfone muito obrigada Natal o tempo não foi penoso foi ótimo mas tinha certeza que as pessoas também ficariam aqui te ouvindo muito mais tempo é um assunto muito interessante que tem uma aplicação maravilhosa na nutrição e a gente tem aqui algumas dúvidas eu queria começar falando porque eu já ia te perguntar isso já ia comentar isso conforme você finalizou que sobre a comida de verdade os alimentos a gente não precisa nem ser de suplementação quando a gente fala de prebiótico de probiótico a gente até tem um valor estabelecido do que é um probiótico mas se a gente tiver uma alimentação com alimentos in natura comida de verdade que o nutricionista conhecer se apropriar desse conhecimento eu falo muito isso com os alunos ninguém é melhor do que o nutricionista para conhecer toda a composição dos alimentos que a gente consegue sim fornecer isso de uma maneira bem interessante né então a gente não tem como você falou estudos que afirma a utilização desses prebióticos mas a gente tem alimentação né por exemplo tem voltado muito aqueles alimentos fermentados vários alimentos fermentados e a gente é a opção da gente estar introduzindo esses micro-organismos né não são produtos industrializados são aditivos o próprio processo fermentativo é o processo de de conservação desse alimento né que a gente precisa extrapolar também um pouco essas orientações que a gente vê né e essa sua colocação foi super importante eu queria colocar algumas perguntas é perguntando sobre dose de suplementação né probiótico perguntando sobre gestante também né falando que nem ainda um sistema consenso é liberado durante a gestação qual seria essa possível dose de pré-probiótico como eu disse para vocês a gente tem muita dificuldade muita deficiência né nessa definição de dose né 10 a 9 unidade formadora de colônia é o que a gente mais vê nos estudos nas referências então a gente vê com principalmente com raminoso GG ou com grupos né com cepas um conjunto de cepas probióticas mas tendendo para esse lado dos 10 a 9 unidade mas a gente não tem muita referência do que fazer eu assim realmente eu fui lendo eu gosto muito é um tema que eu me interesso muito e eu venho lendo a gente cada vez mais quanto mais a gente lê a gente vê que as pessoas não chegam a definição nenhuma então a gente acaba fazendo muitas vezes de uma forma muito sem critério né você faz o probiótico você sabe que aquela pessoa tem uma alteração de flora de microbiota tem um processo de biótico e aí você tenta pelo que a gente tem disponível hoje conhece de micro-organismo adequado então lactobacilo bifidobactéria você tenta trabalhar com esses ali mas assim sem critério mesmo então não temos ainda assim olha um posicionamento pela sociedade brasileira de ginecologia e obstetrícia quanto fazer eu não não tenho esse conhecimento principalmente com esse foco principalmente esse foco da alergia né que é o nosso nosso tema daqui de hoje porque muita gente pergunta isso eu tenho filho alérgico eu vou fazer quanto então eu faço probiótico no caso que eu falei do eczema é 10 a 9 lactobacilo raminoso GG então é o que se fala né é o que se tem de referência mas para outras cepas probióticas a gente realmente tem muita dificuldade porque poucos estudos as referências são muito inconclusivas então seria por aí Natália tirar o teu compartilhamento de tela oi? fazer o que? tirar o teu compartilhamento de tela tirar o compartilhamento tá é é isso outras perguntas aqui em relação a esse mesmo assunto né é tá perguntando aqui se o probiótico não for da flora do indivíduo teria algum malefício ou seria uma nova forma de colonização como é que é Cintia? peraí se o probiótico não for da flora do indivíduo teria algum malefício ou seria uma nova forma de colonização? se ele não for da flora a gente vai ter é porque se você está fazendo uma suplementação você está usando daquilo que você já tem teoricamente né então assim dificilmente você não vai ter pode não ter ali naquele local então por exemplo o micro-organismo de pele que esteja mais prevalente na pele não está tão prevalente no intestino então esses são cuidados que às vezes algo que é não é inofensivo também que eu aproveitava destacar é inofensivo pode ser também um problema em determinados momentos a gente já tem até referências por exemplo aí extrapolando um pouco saindo daqui né indo para a clínica falando de pacientes internados UTI quando você faz probiótico tem situações até disso funcionar como possibilidade de translocação então tomar cuidado porque você tendo abertura de barreira intestinal nessa possibilidade de acesso a gente tenta por bem tentar conter uma diarreia por antibiótico no caso de um paciente internado uma pessoa que esteja precisando né mas a gente tem que tomar cuidado que tipo de probiótico que sepa probiótico que a gente tem avaliar bem as referências para a gente não cair no erro também de fazer uma suplementação que possa ser um malefício para ele e não um benefício e isso traduzir uma translocação então a gente geralmente a gente vai fazer a suplementação com aquilo que a gente tem mesmo né principalmente para o ingressor em relação a alimentação vegetariana a gente vai cada vez ter aumentado de adeptos vegetariana vegana então tem uma pessoa que está perguntando se esse tipo de alimentação permite um microbiota mais favorável em relação aos alimentos do que uma diatonifra né que teria um alimento de origem animal se tem alguma coisa descrita na literatura em relação a isso eu já não realmente o vegetarianismo não é meu foco principal de estudo mas eu venho lendo algumas coisas com relação a pediatria principalmente e a gente consegue ver que a gente conseguindo oferecer mais tendo um vegetarianismo verdadeiro isso que eu sempre foco na aula é o vegetarianismo você vai tirar a carne proteína animal e vai usar mais dos alimentos vegetais você vai ter uma alimentação mais saudável e isso sim é realmente o vegetarianismo que a gente considera e aí você está oferecendo muito prebiótico se você oferece muito prebiótico principalmente até mesmo componentes anti-inflamatórios antioxidantes se eu tenho um fortalecimento de barreira intestinal também que não vai me permitir ter aquela resposta no caso aqui da alergia vai ter uma resposta muito menor então teoricamente a gente tem essa vertente mas dentro da alergia quando a gente fala de janela de oportunidade a gente está falando hoje de adeptos de vegetarianismo que acabam usando os extratos vegetais é isso que eu também vou aproveitar para destacar como uma possibilidade de de láctea uma substituição do lácteo e que não é e aí a gente está também expondo precocemente a determinadas proteínas que teoricamente eu não estaria expondo numa quantidade muito alta então existe que vertente o mais importante é acompanhamento o vegetariano ele tem que ser acompanhado sempre a ideia é você o profissional o nutricionista ele ir conduzindo essa introdução no caso introdução alimentar se for uma criança sendo indivíduo adulto também melhorar as fontes alimentares para a gente realmente constituir uma microbiota mais adequada porque como a gente sabe a gente tem os de vegan trash as pessoas que consomem alimentos que não são tão adequados e tem muito remigerante muitos alimentos processados e que se traduzem como vegetarianismo se traduzem como vegetariano e que isso vai no final das contas despertar uma uma resposta ruim para essa formação de microbioma mas aí sim é ótimo vegetarianismo sim você falou lá no início da palestra sobre o microbioma familiar falou do contato com animais de fazenda qual seria a frequência disso porque a gente tem que pensar em famílias com hábitos diversos então tem aquela pessoa que está sendo em contato por exemplo com animais com esse meio mais rural mas tem super urbanos que não tem esse acesso não tem esse hábito o costume que recomendação seria até mesmo para a gente pensar uma pessoa leiga que esteja assistindo o que a gente poderia dar de recomendação tem alguma relação a isso eu tenho que ter uma vez na vida está bom não a ideia é um contato mais frequente nesse período importante de vida nesse período inicial então por exemplo se você tem um cachorrinho em casa tem um gato um papagaio não é para dar o bichinho quando a criança nasce porque as pessoas ficam com medo achando que o bicho tem algum patógeno tem alguma coisa ruim que vai passar isso para a criança na verdade é o contrário até mesmo com relação ao pelo as pessoas ficam com medo da alergia ao pelo mas será que vai será que isso vai ser realmente maléfico eu já tentei buscar algumas referências com relação isso até que a pediatra da minha filha estava recebeu algumas pessoas que dão os animais mesmo por conta do nascimento da criança e aí eu mostrei mostrei para ela algumas são poucas as referências mas que já falam que esse contato até mesmo com o pelo do cachorro do gato isso já induz uma certa tolerância e isso acontece pela mulher mesmo pela gestante como a gente viu lá porque ela vai produzir monoglobulina e vai passar para a criança também então é importante esse contato de forma frequente os animais de fazenda e quem tem acesso mas os pets também serviriam para essa tolerância maior mas assim o tempo eu não realmente não sei o que você acha de probióticos em gotas para bebês probióticos em gotas é então a gente tem que se for fazer a suplementação você vai ter que pensar numa forma que seja viável para essa criança porque a gente tem hoje na farmácia o que é mais disponível na verdade aqueles os probióticos em forma de sachês e aí você teria que diluir como é que você vai dar isso para a criança isso é super complexo tudo que é medicamento que você tem que dar para a criança que não seja líquido realmente fica complexo e aí é claro que a forma líquida seria uma forma viável existe por exemplo esses raminosos a gente tem um deles que vende fora do país não vende aqui que vende ele de forma isolada e que as pessoas compram litros e quilos dele vários caixas e faz estoque em casa quando você tem criança com alergia como eu disse existe uma tendência de possibilidade ele na forma líquida como é a pergunta se a líquida seria interessante seria interessante esse especificamente ele tem uma uma boa adesão para as pessoas que acabam estudando um pouco da alergia e tentando tentando achar uma forma de adquirir chamar mais a tolerância para mais próximo que a tendência é se resolver como trouxe no início a alergia se resolve logo no início tenta se resolver no início da vida até os primeiros três anos e aí como administrar esse propiótico para a criança também é uma forma interessante de pensar e aí a forma líquida seria uma possibilidade tem mais pergunta aqui deixa eu só me organizar porque tem que olhar a tela tem que olhar o papel que tem perguntas aí eu olho aqui o pessoal da organização está me mandando as perguntas que vocês colocaram organizando queria pedir também para a Fernanda colocar para o pessoal por favor o link de alguns artigos o link do consenso então fica aí de material para vocês consultarem depois acho que a Fernanda vai colocar e colocar também o link do próximo web na sexta-feira que nós vamos falar sobre fórmulas infantis para a PLV tem muita coisa para ser falada nesse sentido também um importante conteúdo para o nutricionista e a gente tem a Mari Lúcia que é uma nutricionista especialista no assunto e a Juliana Schaeffler também que é nutricionista ela tem muitos anos de consultório nessa área a gente vai fazer depois no final também um bate-papo quais são as principais dúvidas dos pacientes das mães dos responsáveis e como o nutricionista vai lidar com isso então vamos lá já consegui me organizar uma pergunta pensando na microbiota vaginal alguma fórmula já existente para a corredor de biótipos para mulheres que já fizeram um toco de antibióticos e eu não não escutei bem não senti deu uma travada aqui pensando na microbiota vaginal alguma fórmula já existente para a correção da disbiose especialmente para mulheres que já eram muito uso tópico de antibiótico vaginal deu para ouvir? ah sim não não escutei escutei não estou pensando não é eu realmente estou lido com essa parte da saúde da mulher nessa suplementação de probiótico tão específica para esse momento mas eu acredito eu acho que tem sim que quem trabalha especificamente com fertilidade e durante a gravidez como eu disse a gente acaba não tendo muita referência de fazer essas suplementações mas hoje referências mais pontuais elas já falam dessas suplementações específicas com foco em saúde da mulher com foco em modulação de microbioma também vaginal e aí a gente já também já destaca por exemplo o consumo de carboidrato com relação a cândida que também tem um ponto aí de de repente de tratamento dessa disbiose mas especificamente assim de forma tópica ou até mesmo para consumo eu também não tenho muito conhecimento mas eu acredito que já quem trabalha especificamente com essa área de saúde da mulher específica também já tenha um pouco mais de know-how para poder responder mas acredito que sim acredito que deva ter para moldar mas a gente pode moldar a dieta da mulher então dentro da gestação a gente consegue melhorar isso principalmente como eu falei pela diminuição dos carboidratos então aumento de fibra a gente consegue moldar essa língua tá ótimo então a gente pode ir finalizando né só que a gente pode me mandar também se tiver alguma coisa assim você deixou o resultado deixei meu e-mail então queria agradecer muito você Natália ao público ao pessoal do marketing da comunicação né da informática também permitiu que desse tudo certo agradecer muito o público que ficou aqui assistindo a gente tem muitos elogios aqui depois eu vou te passar para você saber Natália e acho que a gente pode fechar com uma conclusão né quanto é importante o nutricionista estar capacitado para atuar na área né alergia alimentar ainda um conteúdo que é abordado extensamente na graduação né a gente não tem ainda inserção tão grande né uma infinidade de informações mas por outro lado é um assunto que o nutricionista precisa dominar muito bem para conseguir fazer o atendimento para conseguir estabelecer uma conduta nutricional de forma adequada satisfeira né então é importante sempre promovendo trazendo a informação discutindo né o pessoal atento ao que tem saído de novidades em relação aos artigos claro que sempre analisando criticamente né essa é uma notificação mas é isso então queria agradecer e aí espero todo mundo na sexta-feira para a gente falar sobre as fórmulas infantis então tá ótimo beijo para todos obrigada pela participação de todo mundo obrigada a todo mundo pelo empenho para fazer esse avenar acontecer a Cintia também pelo convite e agradecer a todo mundo que ficou aí até agora me escutando se tiver alguma dúvida puder contribuir mais vocês me me solicitem lá entre em contato e importante acho que a mensagem final como a Cintia falou é cuidado a vida inteira todos os ciclos de vida são importantes e a gente para alergia então a gente precisa ter um cuidado muito importante na infância e se capacitar estudar para perder o medo mesmo do atendimento porque eu sei que é mais difícil é um pouco mais cauteloso mas que dá super certo a gente é muito necessário nesse atendimento é isso obrigada tchau pessoal tchauzinho gente tchau